É um sociólogo que você vai pegando várias abordagens e você se define hoje como um cara de extrema esquerda. Não tem jeito de se arrepiar. Extrema esquerda, então o que é? Ele é um guerreiro, é um radical. O que é extrema esquerda? Você sempre foi de esquerda para depois virar extrema esquerda? Conta essa história para a gente. Eu sou de extrema esquerda porque houve um ataque tão covarde às ideias de esquerda que a gente, então, é, então eu vou lá para o meu extremo. Se vocês estão achando que a minha razabilidade não é suficiente, eu vou lá para o meu extremo. Eu diria que a extrema esquerda é defender o equilíbrio entre o bem comum e o bem particular. Ser de esquerda, no fundo, é considerar que há certos bens da humanidade que são inevitavelmente coletivos. O saber, por exemplo, quem é que descobriu toda essa matemática que a gente aprende na escola? A história, quantos historiadores trabalharam para a gente hoje ter livros de história? A literatura, a quem pertence esse saber? A quem pode pagar por ele? Não, esse é um saber que pertence à totalidade da humanidade. Então me parece óbvio que ele tem que ser oferecido e garantido à totalidade da humanidade. Não pode uma pessoa nascer rica, como me aconteceu, e aí eu tenho oportunidade de estudar e o garoto que nasceu no mesmo dia, no mesmo ano que eu, no mesmo lugar, mas numa família que é herdeira da escravidão brasileira. Porque é preto, né? É, e no caso do Brasil há essa tristíssima concomitância, né? Da cor da pele das pessoas, está ligada à pobreza majoritariamente. E aí ele não tem direito ao saber da escola particular. Então, de certa maneira, haver escola particular é uma ofensa à justiça do conhecimento. Ou bem não há escola particular, ou as escolas públicas são variadas e a gente tem, sei lá, um vale que o governo nos dá. Mas pagar pelo ensino? Quem tem direito a ficar vivo? Quem pode pagar pelo hospital? Essas coisas... Plano de saúde, né? Plano de saúde, seja o que for. Obviamente todo mundo tem direito a ficar vivo, todo mundo tem direito ao conhecimento. Agora, eu quero, sei lá, voar de asa delta. Problema teu, trabalho e compro uma asa delta. Nem todo mundo tem o direito a voar de asa delta. Agora, todo mundo tem direito a uma escola, todo mundo tem uma rua para andar, a um hospital para ir, a um teto para morar. Como é que pode alguém nascer e não ter uma casa? Então, ser de esquerda, na minha opinião, é lutar pelo equilíbrio entre o bem comum e o bem particular. Enquanto que ser de direita, ser de extrema-direita é ser um assassino. Mas ser de direita, ser de centro, é achar que o bem comum não tem valor, que nada é comum, que tudo é uma questão apenas particular da pessoa conseguir por ela mesma. Como é que uma criança consegue por ela mesma uma boa escola? Nós temos que dar para ela. O preço disso qual é? É pagar impostos justamente e que esses impostos sejam administrados honestamente. O fato dos impostos não serem administrados honestamente não pode desmerecer o fato de que temos que pagar impostos para que existam bens públicos. É, porque há quem diga que não tem que pagar impostos.